Olha, ninguém me pode obrigar a assinar uma coisa em que o município de Orem seja prejudicado e obviamente nós não estamos de forma alguma satisfeitos com o auto de transferência que tínhamos para poder assinar e foi nesse sentido que propusemos à Câmara e à Assembleia Municipal que ele não fosse assinado e que nós pudéssemos não receber já essas transferências. Tenho pena que a oposição não tenha percebido esta intenção e não tenha votado de uma forma unânime esta situação, portanto houve abstenções por parte da oposição, mas se mais não fosse de que tínhamos razão, passado uma semana depois de termos tomado esta decisão chegou uma carta da Senhora Ministra da Modernização e da Administração Pública dizendo que os autos não estavam corretos e que iriam ser enviados novos autos durante o mês de Março, o que só nos veio dar razão, porque os autos que nós tínhamos para assinar falavam ou tinham valores respeitantes a 2018, nada atuais com a realidade. O que é certo é que nós decidimos desta forma, depois da decisão da Assembleia Municipal comunicámos à ARS que não estaríamos disponíveis para assinar o auto de transferência tal como ela estava, o que é certo é que depois de comunicarmos à ARS, 5 minutos depois aparece um novo auto. O que significa que já havia essa consciência de que as coisas não estavam corretas. O novo auto está a ser analisado, mas eu acho, continuo a achar que ele é manifestamente insuficiente para fazer face às despesas que iremos ter. Nomeadamente em termos de recursos humanos as coisas já estão estabilizadas, porque o valor que hoje se propõe transferir já está de acordo com os salários atuais, portanto já não tem que haver atualização, e portanto daí houve... O anterior era então de 2018. 18. Portanto daí houve já uma evolução positiva nessa matéria, mas há algumas despesas, nomeadamente em termos de eletricidade, que já não estavam atuais e de acordo com os últimos dados que nós tínhamos, já tínhamos um déficit de cerca de 30 mil euros. Hoje os preços da eletricidade como estão, calculo que o valor seja mais de 50 mil euros. Portanto aí é uma situação com a qual obviamente não podemos concordar, como também a questão dos arranjos exteriores do Centro de Saúde de Orem, que o ARS não nos está a dar qualquer valor, porque efetivamente já era a Câmara que suportava esses custos. Ora, se a transferência hoje é transferida para a Câmara, eles têm que pagar aquilo que nós lá hoje gastamos. E portanto estas são duas que me lembra que podem, que nos estão a causar problemas. Outra, e que também não é de somente importância, é a seguinte, as viaturas, é outro problema, porque as viaturas, há três viaturas, duas delas têm mais de 30 anos, a precisar com certeza de reparação. A única que é mais nova é uma que até foi o município que a comprou, que é uma viatura elétrica. E eram, ao passar para a posse da Câmara, os enfermeiros que vão continuar a estar na saúde, vão ficar impedidos de conduzir as viaturas. E eu quero saber como é que os senhores enfermeiros que fazem domicílios vão continuar a fazê-los se não podem conduzir os carros que depois vão passar para o município. Eu não tenho condições para que tenha um condutor privativo para ir com os médicos ou com as enfermeiras fazer esses domicílios. E portanto, é uma situação que eu também quero ver esclarecido, porque alguém tem que me esclarecer como é que nós vamos fazer essa situação, porque não há condições, como é óbvio, de ter uma, duas ou três pessoas afetas a conduzir viaturas para transportar os profissionais de saúde para fazer aquilo que têm que fazer junto das pessoas ou das IPSS como habitualmente fazem. E portanto, estas são algumas das dificuldades que nós temos que ainda não estão esclarecidas e enquanto elas não estiverem devidamente esclarecidas, eu acho que nós não temos condições para assinar o autotransferência que está em cima da mesa neste momento. É bom que fique bem claro, hoje a falta de médicos de família que existe no Conselho de Orenha e um pouco também pelo médio Tejo e por outras zonas do país, continuará a estar dependente única e exclusivamente do Ministério da Saúde. Portanto, nós não vamos assumir essa competência, como também não vamos assumir os assistentes técnicos, nós só vamos assumir os assistentes operacionais, que são, no nosso caso, 17. São esses que vão passar para a responsabilidade do município, como a gestão em termos de água, luz, gás, telefones, segurança, isso passará também para o município. Já não passa para o município, por isso é que há aqui muita situação, o economato, por exemplo, os consumíveis de escritório, os consumíveis administrativos, as canetas, os lápis, o papel, essas fotocopiadoras, isso continua sob jurisdição do Ministério da Saúde. Portanto, há aqui uma grande confusão, porque eu acho que haver uma descentralização, também essa parte administrativa deveria ser transferida, e por isso a questão dos médicos e enfermeiros é mais complicado, mas eu acho que deveria haver também aqui alguma concertação entre as partes, para que as coisas pudessem funcionar melhor, e eu acho que neste momento as coisas não estão ainda devidamente maturadas para que possamos receber esta competência, ao contrário, ao contrário da educação que já a recebemos e que está a funcionar bem, não temos qualquer tipo de problema, como a ação social, que embora tivéssemos a possibilidade de a receber só em janeiro do ano que vem, de acordo com um despacho recente do governo, que permitiu que as câmaras pudessem adiar a assunção dessas competências já, passando só para janeiro do ano que vem, mas nós também vamos assumi-la já em abril, porque entendemos que as coisas têm funcionado bem no relacionamento com a segurança social, temos condições, porque trabalhámos para isso, para receber já as competências, e iremos assumi-la já agora a partir do 1º de abril deste ano já, porque eu acho que, e eu sou um adepto da descentralização de competências, porque acho que as câmaras têm muito mais condições para poder exercer determinadas funções do que o Estado Central, e obviamente que aquilo que nós pudermos...